e aí ó aí bonita em toca a onça para o tio aí e aí gente tô instalando aqui o o negócio aqui o rádio de carro e ó deixar uma dica aqui para vocês tive que furar aqui o para-choque tirei o para-choque fora lavei furei furei a lata ali também que tem uma proteção aqui dentro tá vendo aqui o fio já tá no jeito da câmera de ré aqui no santana aqui é o azul dois últimos azul aqui ó já isolei aqui tá vendo e aqui o do meio aqui ó é o terra que é o que vai ligar a câmera e aí daqui a pouco ó vai pegar o vermelho aqui lá o azul é o positivo e o preto tá nesse aqui que é o terra e aqui também é o azul aqui na lâmpada esses dois azul que é o positivo da da luz de ré eu vou lá ligar ligar a chave lá já tá engatado em ré para ver se é você mesmo a luz de ré e aí e aí e agora como eu saber se lá tá certo lá o fio lá que vai mandar carga para a câmera de ré eu vou pegar a lâmpada lá ó tá vendo vou tirar ela e não tem boa aqui não dá choque não gente ó e vou vir aqui o azul é o positivo esse aqui é o negativo então negativo vai vir aqui na lâmpada ó lá de fora essa lateral da lâmpada aqui ó vou ver se tá pegando bem lá ó aqui é negativo e aí esse pino do meio aqui embaixo da lâmpada é o positivo ele tem que acender ok ó ir lá ó e eu tá vendo você não deu詳 Galatas se entender então tá certo o próximo passo agora G1 e um fã do canal que me mandou a gente já parei a agradecer com ele muito obrigado não é porque ele é um aparelho que tem a função vai ajudar muito na pescaria porque ele tem como carregar o celular aqui nele tá vendo e ao voltar a importante desse aparelho aqui que já vem com a serra copa aqui a gente para fazer ali no acabamento ali a câmera encaixar certinho eu nem corrigir ainda se vai se vai dar certo não mas isso aí depende muito da mão do furador tá se furar meio que a mão meia balançando aí sai torto aí é qual o risco dela não encaixar o cachorro tá vendo agora só empurrar ela pra dentro ó ó devagarzinho ela ela encaixar ela ainda não foi tudo pra dentro da cama ela passa por outro lado esse passo ele não cede tá vendo tem que dar mais uma abrida um pouquinho mais ó gente eu vou eu não vou tirar seus fios de volta que eu já passei lá não tá porque ela ficou a não quiser entrar ali parece que a serra copa que que veio é pequena então vou vou tirar um pouquinho aonde vai encaixar essas garras ali ó tá vendo ó tá aí para choque colabora aí marcar uma garra que eu já fiz ó é pouquinha coisa tá aqui vai outra tem que cuidar para esse fio que não enrolar na ponta que se enrolar ela corta viu ela tora eu tô fazendo assim mas não faça isso como diz o outro não me acompanha não que eu tô perdido tá vendo que essas garrinhas atrapalham um pouco ó vamos ver onde tem a outra aqui ó vamos ver se já vai encaixar ou não aí ó e agora sim e show sim com aquele viu cara e a serra copo veio com a diferença mínima mas já não encaixou se for um plástico fino aí certo mas esse plástico aqui desse para-choque do santana é muito grosso aqui gente ó esse aqui que vem no rádio lá vai encaixar aqui tá ó aí o do áudio da imagem o da imagem é esse aqui ó vai ser passado por dentro ali por baixo do banco no canto ali aonde não imprensa o fio tá e e ó olha que não dá nó aí não deu não ó ó aqui é o da imagem e aqui ó e isso aqui vai alimentar a câmera esse aqui ó vermelho o do alicate e aí eu pintei descascado mas não esqueci agora lembrei se você lembra do positivo calória né que eu puxei da lá da lâmpada que é o azul aqui ó ó ele vai ser emendado aqui o positivo só que eu tô fazendo assim gente pra mostrar só tá daí depois que eu vou organizar tudo aqui aí o positivo que vai para a câmera esse aqui ó se vermelho esse preto e vermelho é negativo só o vermelho aqui é positivo negativo e o positivo tudo junto aqui ó dois positivo tá vendo e agora o negativo vai aqui no negativo da lâmpada que eu assisti os vídeos aí pessoal explicando mas não é tinha pouco detalhe sobre isso aqui ó o negócio de tá puxando as fiação positivo da bateria aqui atrás aqui e não precisa não eu disse não bom e é se quiser se quiser puxar puxa cada fio que você emendar aqui você isola porque se triscar na lata o fio positivo aí você vai perder a câmera queima a câmera e ela é carinha para comprar só ela não é tão barata não aí tem pagar frete tem vezes que acha né frete grátis mas é difícil isso insola tudo cada fio que emenda insola sempre apertando bem a fita para não ficar desenrolando da imagem que está conectado isso aqui também tem que isolar depois eu vou isolar a fita aqui ó isso aqui para não entrar poeira esse aqui carro aqui é é bruto na poeira e na onde nós andamos aqui é só estrada de chão e ó positivo da lâmpada desceu desceu passei por dentro da lateria onde que é o lugar original que desce no santana ele vai dispor vou passar os enforca gato aqui por ele ficar ali e o positivo veio aqui ó pra câmera alimentar a câmera tá vendo ó é dois positivo que vai aqui ó e negativo também agora vamos lá pra frente bora lá gente aqui tá o positivo tá vendo esse vermelho é o vermelho e o amarelo é positivo é positivo tá tá descascando ele aqui ó é tá emendando ali e esse positivo aqui vai junto ó também aí aqui vai na câmera né aqui tá tá escrito tá escrito câmera aqui ó é tal vamos ver vamos ver vou câmera aqui ó esse baixo vai ligado junto aqui com o positivo tá tá vendo primeiro gente vou passar esse fio lá por dentro né é difícil para passar ali se não der certo eu passar o fio não vai dar certo vou pegar um arame e passar a fita isolante assim no arame e enfiar o arame que o arame é duro né ele sobe antigamente antigamente quando eu tinha um fusca eu tive muitos fusca tive uns 77, 1300, 1600 o pessoal sempre falava né nunca esqueça de um arame no fusca e um alicate e uma lixa para lixar o pratinado pratinado é um negócio que gerava passava faísca para as velas né e tinha que tá regulando e lixando mas não é só no fusca não aqui ó aqui no santana aqui também tem arame tem arame viu arame cozido aqui a gente usa né quando tá fazendo algum bico de pedreira aí mal chapetel mas sempre usa pra passar um arame por dentro aí aqui você não pode ter fio positivo solto não tá não pode ter fio positivo solto não aqui o arame passa contato e tem um fio que é duro e é encapado aqui lá também você pode estar usando para fazer isso aqui no fio eu vou fazer isso aqui ó ó ó passar a fita em roda né e lá não tem nada positivo ligado lá atrás e a chave aqui também tá desligada ó ó pra não enroscar essa ponta aqui que vai no da imagem tem que encobrir ela também senão ela enrosca em algum canto ali dentro e não sobe pra rima ó ó ó topo aqui ó ó ó ó é ó ó ó ó ó ó ó Tem pouco espaço para passar a coisa aqui. Quase lá. Parando que eu laborasse mais um pouquinho, tinha dado certo, mas eu não quis. Acabei e fui tirando os outros filhos do alto-falante também. Eita. Eita. Vou enfiar o fio aqui por cima agora, gente. Vou pegar o arame aqui embaixo. Para depois estar amarrando. Vou enfiar o arame ali por cima. Tá vendo? Fazer a ponta desse lá embaixo que é melhor. O peão tem que quebrar a cabeça um pouco para prender. Senão não aprende. Aqui que é que aqui dentro aqui tem umas espumas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui, amarrar aqui, cadê a fita, oi 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 oi, vai ajudar o tio e aqui e aí agora puxar o arame escapou, tem que ter feito um olha ainda bem que escapou aqui em cima tem que ter feito um ganchinho no arame e aí galera vou agora vou fazer a emenda aqui dos fios tá, positivo aqui tá vendo, positivo do rádio, positivo da câmera aqui, agora aqui no carro também vocês vão precisar do positivo esse aqui é o positivo dele, o outro rádio antigo vamos emendar aqui e já também isolar tá vendo tá vendo aí agora tem o negativo do rádio também vamos lá eu vou isolar aqui também depois eu vou corrigir todinha essas para mais fita né por enquanto é só para fazer o teste agora é hora gente, vamos lá ligar ele aqui ele já ligou só tá eu hoje aqui, o chapetel tá para a escola agora eu vou ligar a chave do carro para ver se vai sair a imagem tentar aproximar a câmera aqui para vocês é o primeiro teste é o primeiro teste hein é o primeiro teste hein eu tinha esquecido de pôr gente, o fio da imagem aqui atrás, que é o amarelo se os carros tem que estar ligado o direito tem que estar ligado aí gente, a dona Florinda sorri que vai ser filmada vamos lá gente agora é hora do teste vamos ver se a dona Florinda vai aparecer aqui tem que abaixar ou não? é abaixa, vamos ver ah tá certo, aqui eu coloquei o som de ponta cabeça na imagem vai ficar em pé, aparece ou tem que abaixar? não, dá para ver aí gente, tudo o que? ficar em pé dá para ver de corpo todo? manda um joinha aí pessoal apareceu? abaixa um pouco, vamos ver apareceu? sim pronto foi aprovado? foi ó, desengatou a ré apaga engatou a ré volta a câmera ó tá vendo? dá para ver certinho é porque lá está sombra gente, tá? e aí o rádio desliga normal aqui no botão dele, ó quando tá quando tá não precisa se caso eu ver que ele vai roubar roubar a carga da bateria aí eu vou pôr uma chavinha separada, né? que disso aqui eu nunca tive esse tipo de rádio muito obrigado aí o fã que mandou vai ajudar muito então aonde carrega a bateria aqui, ó do celular, tá vendo? e o pendrive é aqui também, ó ah gente, sobre a imagem, tá? de ponta cabeça aquela hora é por causa que tinha que virar a câmera lá, tá? para o lado certo a chave desligada ele não vai acionar a câmera, viu? ele tá com a chave ligada e então, aí você tem que ir rodando a câmera lá eu vim, eu fui lá eu fiquei lá rodando a câmera lá atrás e a dona Florinda ficou olhando aqui quando ela viu que a mesa tava em pé ali a mesa tá um pouco torta até por causa do terreno lá, tá? aqui não tá certo aqui, gente, coloquei o carro na na estrada pra vocês verem como é que fica a imagem olha lá, tá a cabrita lá atrás, tá vendo? ah, não tava gravando não, agora você vai ficar aí que não tava gravando, tá? aí, gente aqui, ó, vai ficar aí o Ionho tá lá dá pra ver certinho lá ele perto da cabrita, ó isso agora escanta, ó é com joinha, vai aí vem mais perto da câmera pra nós ver você aí, ó que bonito aí, ó aí, bonito, hein toca a onça pro tio aí o passarinho no pé de manga aí, gente, como é que ficou aqui, ó não ficou gambiarra em lugar nenhum o fio vem de sobra sobe aqui na linha na linha de fio de ré da luz de ré desce aqui, ó tá vendo? ó top de linha tá pronto aqui, agora eu vou ligar ele aqui pra vocês verem como que ele ficou acionando certinho ele só vai acionar, gente é só vai ligar quando desengatar a ré, ó ó lá desengatou a ré apaga ó engatou a ré aciona, viu agora eu vou pôr o fio dos alto-falantes e tá pronto peço a ajuda de vocês que curta, compartilha que esse vídeo pode tá ajudando vocês aí também instalar o o som aí no broto aí, tá? fiquem todos com Deus muito obrigado a todos que Deus abençoe cada um abençoe nós todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo